Olá, sou a Erika Leonel Marim, eu tenho um ateliê em Presidente Prudente de São Paulo e eu fiz o curso Abrindo Ateliê com a Daniele há alguns anos atrás e o que mudou para mim bastante foi a maneira de atendimento para as noivas, o atendimento ficou muito mais exclusivo, tive que fazer algumas reformas no ateliê para poder melhor atendê-las e eu achei que ficou muito melhor o atendimento e ficou mais VIP, sabe? A Daniele é uma pessoa maravilhosa que a gente só conhecia pela internet e quando você conhece ela pessoalmente você vê que ela é uma pessoa realmente do bem com uma energia extremamente boa, que ela não guardou as coisas que ela conhecia para ela ela realmente passou tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela sabia e foi muito bom, foi um divisor de águas para mim e eu só tenho que agradecer Dani, te agradeço muito, um beijo e quem puder fazer, façam, porque é muito bom esse curso